Estamos aqui, são nós os dois Deixa-me te dizer o que eu quero fazer Neste lugar tão sedutor Baby, é só o mesmo tubo e erro Quero falar, melhor me encostar Sei que vais ouvir, vou começar Olhar pra mim, vem cá dançar Barrachinha, eu sequer tua vida Não digas nada, fica calada Eu só quero sentir o teu calor Os teus lábios, eu quero beijar Eu quero provar o teu sabor Está-se lá, baby, je ne pa fonce Pois tu sabes que te quero ter C'est a verdade, Thomas, mas porquê Quero te mostrar Sei que sabes que é com você Que eu quero fazer Tira a cueca, tira com pressa Tira-me já essa dica antes que arrefeça Roda-me, sabes quando eu estou no ponto Não é necessário, soubo usar até não Tira-me já a camisa Sabes que isso não avisa Eu quero apenas te tocar Te dizer Que hoje eu quero é morder o todo Amor, 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 meu sonho já foi realizado Tudo que eu sempre quis, o Abel foi tarde ao meu lado Se tivéssemos outra vida juntos, tínhamos ficado Porque somos um do amor, amor e lenda do passado Sei que sabes que é com você 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 Até o momento, juntos estamos E sabes que te amo e sempre te amarei Vamos dançar, pra relembrar, como foi nossa primeira vez A nosso amor, assim nasceu, the way I love you Só sei, it's you and me Sei que sabes que é com você Sei que sabes que é com você Que é o que eu quero fazer Me esquece o porquê Sei que sabes que é com você Sei que sabes que é com você Que é o que eu quero fazer Me esquece o Porquê Sei que sabes que é com você Sei que sabes que é com você Que eu quero fazer Me esquece o porquê Você sabe o que é com você Baby, você sabe o que é com você Que eu quero fazer Me esquece o porquê Você sabe o que é com você